Salve, salve família de plantão! Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma novidade referente ao Rian SP. Recentemente ele postou nos seus stories compartilhando uma turnê que vai fazer e também comentou aí sobre ele tá levando seus parentes, a equipe dele e grande parte aí do pessoal, né, que acompanham a caminhada dele desde cedo. E é da hora ver isso, né rapaziada? É um cara que vê aí de baixo igual nós, tá conquistando as coisas dele. A seguir eu vou deixar as imagens aí dele falando um pouco sobre isso. E se gostar, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, deixa seu like e compartilha pra ajudar a engajar o vídeo. É nóis, família! E aquela dica pra constar, rapaziada, pra quem gostar aí de basquete e estiver procurando aquela jersey de qualidade no precinho, dá um salve no Outfit Basquete aí, a loja patrocinadora do nosso jornal. E tamo junto, vamos simbora! Bom dia, tropa aí, ó. Hoje eu vou partir pra Portugal, Europa, certo? Portugal, Lisboa, Londres, Luxemburgo, Bélgica. Vou fazer choro em todos esses lugares aí. Tô partindo agora, entendeu? Primeiro eu vou passar aqui na minha mãe, vou levar hoje minhas duas mães, mano, pra fora do Brasil, meu irmão, tá ligado? Todos os meus parceiros que moram comigo lá em casa. Tipo assim, tô muito feliz, muito feliz de levar eles pra fora e conhecer e ter essa experiência. Já fui uma vez, tô aí na segunda vez, me turnê. Vou tentar pegar uns dois dias lá pra ficar de boa com a minha família. E é isso, mano, entendeu? A partir de hoje, os stories são fora do Brasil. E é isso, eu vou colher aqui na casa da minha mãe pra ver se ela já fez as malas dela. E vou levar minhas duas mães, hein, mano? Da hora.